Muito carinho, o talento de Tawani Spence Foi só pra causa, mei satisfeito mete o pé Eu cheguei pra tumultuar, hoje a pressy tá soldado Se é demais que seja, é muito alto pronta Pra quem quiser que queira Hoje eu ia lá se acabar fazer a louca Acredito a um doze pra minha força que hoje eu vou zoar A só um doze é tentar a forte que você vai se atressar Preço atenção, pois que não não é pra eu ter pra ficar Sim, me dá pra causa cheio Chamei sua atenção que eu sei Desfaz essa cara querida É, todo mundo guardou no cuirinho Todo mundo sabe bem Que eu faço o que quiser pra vida É, 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 é 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 Mesmo a menção que você desfaz essa cara querida Um quarto, um pouco em que todo mundo sabe bem Eu faço o que quiser pra vida Um quarto, um pouco em que todo mundo sabe Um quarto, um pouco em que todo mundo sabe Um quarto, um pouco em que todo mundo sabe Um quarto, um pouco em que todo mundo sabe Um quarto, um pouco em que todo mundo sabe Acuba! E essa foi The One Space!